Olá pessoal, sejam bem-vindos, mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre os melhores jogos de dinossauros O áudio que travou aqui, galera, desculpa Vamos começar falando de um jogo pouco conhecido Que foi feito pelo Turbo Life Studios Que é uma produtora de jogos brasileira Que eles estão fazendo o jogo TRM Que é o Terrible Reptile Life, se eu não me engano Hoje eu joguei um jogo muito bom, um jogo 100% brasileiro Eu recomendo muito, muito top esse jogo E ele também é grátis, se você quiser baixar ele Passa lá no canal do Turbo Life Studios e baixa lá no canal dele E é basicamente uma simulação de dinossauros O jogo também tem para PC para celular E o próximo é o Jurassic World The Game Então é um jogo também celular, só que não é brasileiro E eu acho que a maioria de vocês devem conhecer Que é o Jurassic World Evolution e só que para celular, né Mas ele tem uma variedade de dinossauros muito grandes E tem como você batalhar com outros jogadores e etc É um jogo bem legal E basicamente você constrói seu parque e vai evoluindo ele com os dinossauros E também nós temos o Jurassic World Evolution 2 Que é também um dos melhores e um dos mais bofins Só que esse aqui ele é mais difícil de ter acesso Porque até quando eu vou lá ainda Nós ignoramos todas as notícias Nós esquecemos as leções Nós abusamos nosso poder Nós jogamos com a genética Como se fosse um garoto E esse daqui É um dos melhores, né O Pet of Titus Que também ultimamente Agora, ultimamente não, né Recentemente Já tem para celular Já foi lançado para dispositivos móveis Dá para você baixar seu celular Só que tem que ser um... Não pode ser um celular aí Que eu acho que... É... 4GB de memória RAM 2GB de memória RAM Não tem isso Mas para PC Claro que ele é muito maior É muito mais realista Também tem o Xbox Só que o jogo é pago Nada mais de graça Mas é um jogo muito bom Com variedade muito grande de dinossauros Você vai evoluindo no seu dinossauro Tem vários dinossauros inscritos aí no jogo Eu recomendo muito vocês jogarem E também tem como se curar Com várias pessoas E também tem um jogo aí Que é o Saurinho Só que eu não sei muito sobre esse jogo E eu acho que ele também está em desenvolvimento E o mais famoso, né Que é o The Ice Que é uma simulação de dinossauros Só que eu não acho que vale muito a pena Falar sobre ele nesse vídeo Porque todo mundo conhece The Ice, né E também existem muitos jogos Parecidos com ele Que são muito mais acessíveis E galera, também tem vários outros jogos Para celular aí Como The Curse of Isla E outros aí De uma qualidade meio duvidosa Mas se você quiser um jogo acessível Ou grátis para o celular Eu recomendo The Curse of Isla E o TRL Recomendo mais o TRL Porque ele é bem mais bem feito E eu acho ele bem melhor Mas bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até mais Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau